Perfeito. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sem dúvidas, é um enorme prazer estar aqui participando desse grande seminário. Me chamo Alexandre Tranjan, como já fui apresentado. Sou pesquisador de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, trabalhando sobre filosofia do direito, mais especificamente, a partir da obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Hoje, então, com isso, apresentarei um trabalho que faz parte da minha pesquisa, faz parte da minha tese, e diz respeito ao conceito de memória na obra de Friedrich Nietzsche e depois relida por Deleuze e Guattari. Bom, o conceito de memória ao qual, acredito eu, tendemos intuitivamente a associar coisas boas, associar a memória como potencial de lembrança daqueles momentos especiais de nossas vidas, com certeza, essa acepção é, em absoluto, rejeitada por Nietzsche. E como isso é feito? Bom, Nietzsche estabelece que a mente, essa é uma das grandes premissas que eu quero aqui estabelecer, Nietzsche estipula que a mente não é um bloco unitário, não é uma razão pura, anunciante de uma vontade autônoma, não é, em medida nenhuma, algo monolítico, algo capaz de enunciar uma vontade unívoca. Ao contrário, a mente é uma pluralidade de impulsos, é uma pluralidade de vozes que se comunicam e digladiam-se entre si a fim de cada impulso, a sua maneira, cada impulso em sua direção, formar aquilo que chamamos de vontade. É por essa razão que Nietzsche dirá, uma célebre, muito enigmática, máxima, Es denkt em mir, do alemão, Isto, algo, aquilo, pensa em mim. Esse mesmo Es, do alemão, que para o inglês é traduzido como It, é aquilo que é usado por Freud depois para falar acerca daquilo que para o português a gente traduz usando o latim para o Id. É aquilo inengendrado, não muito bem especificado e muito primitivo, muito primário, aquele todo aglomerado de impulsos que forma esse aquilo subjacente a toda a enunciação de vontade que parece autônoma. Então, tudo aquilo que se diz, eu estou aqui falando para os senhores e para as senhoras, tudo aquilo que se pensa, se sente, é fruto, então, de uma grande deriva de impulsos muitas vezes conflitantes entre si. Essa é uma das grandes premissas da obra de Nietzsche e de sua filosofia da mente que se reflete em sua filosofia da linguagem. Porque é na medida em que tudo que enunciamos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que dizemos, é fruto, então, de um jogo conflitante de forças, de um jogo de impulsos. Então, não há o que se falar propriamente em um discurso direto. Isso daí já é a leitura do Deleuze e do Guattari. É bastante importante deixar isso claro, ainda que aqui a gente esteja trabalhando segundo as suas próprias premissas, o que faz com que o conceito de autor seja relativizado, como vamos ver a seguir. Bom, não existe discurso propriamente direto na medida em que a própria mente, uma máquina abstrata, enunciativa, ela é composta por uma pluralidade de discursos fragmentários. Então, com isso, a gente chega à observação de que tudo aquilo que se diz, tudo aquilo que se enuncia, é fruto de um agenciamento, é fruto de uma reunião de fragmentos dispersos que são desterritorializados de seus conceitos, de seus contextos originais e de suas relações de significação originais e reterritorializados sobre um plano conceitual novo, reterritorializados sobre um plano discursivo novo que fará com que aquele enunciado possa ser criado. Mas isso é um discurso indireto livre. E por isso, Deleuze e Guattari vão dizer cogito esquizofrênico dessa percepção de que a mente nada mais é do que uma pluralidade de vozes. E, com isso, evidentemente, premissas como a kantiana da possibilidade, ainda que como uma postulação ideal de uma razão pura, são, com certeza, rejeitadas por esses autores. Muito bem. Assim sendo, como esse jogo de forças, como essa mente plural vai construir uma memória? Nietzsche nos diz que existem dois tipos gerais de forças, dois polos, dois eixos de caracterização geral dessas forças. As forças ativas e as forças reativas, as forças afirmadoras e as forças de negação, as forças construtivas, criativas, a moral dos senhores e, por outro lado, as forças morais, as forças ressentidas, a moral dos escravos. Deleuze Guattari, na obra O Antiédipo, por acaso, já que os debatedores, agora há pouco, estavam falando de acaso, por acaso, o livro aqui do meu lado, estava trabalhando com ele, alguns dias atrás, ficou aí, nessa obra O Antiédipo, Deleuze e Guattari vão dizer, exatamente, que esses dois eixos de forças são formas, são eixos pelos quais o desejo se configura. Esse desejo pode se configurar, então, como um desejo afirmativo, como um desejo saudável, eles vão dizer, num eixo que eles vão denominar esquizo-revolucionário. Por que esquizo? Por causa da dinâmica, inerentemente, desterritorializante do desejo. Por causa dessa dinâmica construtiva, por causa dessa dinâmica de eterno potencial de transformação, de construção da diferença. Por que revolucionário? Porque o desejo é iminentemente revolucionário, porque ele tem a capacidade inerente de explodir estruturas sociais por inteiro para a construção, para a realização do seu objeto. Por isso que todas as máquinas sociais, por isso que todas as formas de sociabilidade regularam em si mesmas, formas de controlar esse desejo, formas de canalizar, me parece o termo mais adequado, esse desejo a partir de determinadas modulações. Em Eros e Civilização, Robert Marcuse, por exemplo, vai analisar isso a respeito do capitalismo. Essa é uma análise muito interessante. Pois bem, toda máquina social coexiste com, e a bem da verdade é composta por um regime desejante. Ela é composta por um modo de querer, um modo de desejar as formas de tal sociabilidade. Por isso revolucionário, porque um desejo, na medida em que não adequado a essas conformidades, não modulado por meio desse esquadrinhamento moral, esse desejo tem a capacidade de explodir essa máquina social como um todo. Muito bem. O outro polo desirante, o outro polo de organização das forças para Deleuze e Guattari, é o fascista paranoico. Deleuze e Guattari, seguindo muito a preocupação de Reich sobre a perversão do desejo precário, sobre as formas pelas quais uma máquina social se transforma, devem, fascista, o conceito de devir é muito explorado por Deleuze e Guattari, os dois autores vão dizer, então, que o polo oposto ao do esquizo revolucionário, o polo oposto ao desejo que explode as máquinas sociais a fim de se realizar, é justamente o desejo que deseja a própria repressão, fascista e paranoico, um desejo cujo, cuja realização é, pura e simplesmente, o sobregoso da percepção do sofrimento alheio, e, junto com isso, da própria repressão. Pois bem, é desse tipo de desejo que estamos falando quando falamos de memória, e aqui a gente volta um pouco para a obra de Nietzsche. Nesse jogo das forças, em algum momento da história, e Nietzsche vai dizer que esse momento é o da consolidação da moral judaico-cristã, em algum momento as forças reativas vencem e se tornam preponderantes, porque essa moral dos senhores, essa moral dos fortes, essa moral afirmativa não se confunde necessariamente com, e raramente se confunde, na verdade, é o que a gente fala, com a moral dos politicamente poderosos, muito pelo contrário. Então, aqueles que leem Nietzsche e falam, olha só, essa é a moral do nazismo, estão lendo Nietzsche muito mal. Isso foi a leitura de Nietzsche até a sua recuperação pela leitura francesa de Derrida e do próprio Deleuze. Bom, em algum momento, então, essas forças reativas se tornam, pela sua união, porque Nietzsche diz, claro, o individualismo ético, que a moral dos senhores é a moral de indivíduos que afirmam a si mesmos que não tem uma tendência gregária muito forte. Bom, essa moral dos escravos, então, ela vai ser construída de modo que, na união entre essas forças reativas, eles assumam um poder político, um poder cultural, e transformem a política outrora afirmadora, e Nietzsche tenta identificar essa política afirmadora dos senhores ao período da história clássica, ao período da Grécia Antiga, sobretudo, quando vencem, então, essas forças reativas, o que acontece é a consolidação de uma moral do ressentimento. Não mais as coisas são valoradas por sua qualidade imanente, mas sim pelos seus efeitos. Não mais se avalia entre o bom e o ruim, e aqui é gut e schlecht, ruim, então, de má qualidade, tosco, mal construído, desfuncional, qualquer coisa nesse sentido que queiramos atribuir, e transforma-se isso, então, na oposição entre o bom e o mal. gut de novo e buzzed, ou seja, mal no sentido de perverso, ruim, maldoso, cruel, qualquer coisa nesse sentido. Pois bem, quando essas formas de desejo assumem o protagonismo social, quando essas formas de desejo, então, elas assumem o poder político, o que acontece? Acontece a grande virada, o grande ponto de inflexão moral, que é justamente a consolidação da moral judaico-cristã. E como funciona esse mecanismo de memória? Bom, esse mecanismo é justamente o do registro, justamente o do uso da linguagem para marcar, para calcar determinadas formas de registro, e isso acontece muito no corpo dos indivíduos. É bem verdade, já são tradições que vêm de máquinas sociais anteriores, como a máquina social que Deleuze Guattari antropologicamente um pouco problemático, é verdade, esse termo, mas Deleuze Guattari chamam de máquina social primitiva. Essas formas de marcação de registro da memória são formas de marcação pelo sangue. E, claro, evidentemente, aqui a gente está falando de uma forma social anterior ao cristianismo, mas o ponto é que, aqui agora eu falo da técnica, eu não falo da prevalência de uma moral sobre outra necessariamente, isso dependeria também de um estudo cultural de diferentes sociedades, aqui a gente pode, sei lá, pegar a obra do Clastro para falar do povo oral eté, dois minutos, sim, do povo oral eté e assim por diante, mas o grande cerne é que nessas máquinas sociais primitivas existe a política, a técnica de uma marcação que é no corpo, são as tatuagens, são as marcas de cicatrizes em relevo, são os registros com tinta, são as argolas na boca de indígenas que marcam determinado registro. esse registro não necessariamente é de coisas ruins para a sociedade, não é necessariamente um regime de subjetivação como criminosos, como indivíduos perversos, mas também as próprias honrarias militares, as próprias honrarias desses guerreiros são marcadas por essa memória. O sangue se torna a tinta pela qual se realiza um registro social. Então, ao mesmo tempo, demos essa volta para perceber que ao mesmo tempo em que a memória é um mecanismo das forças reativas, ela também é um mecanismo pelo qual, essencialmente, um registro social de coletividade é construído. Talvez devamos seguir a premissa de Deleuze Guattari de que toda memória pressupõe uma certa crueldade, uma certa violência imanente a toda linguagem e a todo registro. Muito obrigado. se torna um teatral até a próxima. E aí se torna